e galera me compliquei para caramba o dia 23 aqui em fevereiro o dia gravado o dia 23 e o primeiro episódio e eu não percebi que tava todo trocado vamos lá continuar daqui no comecinho e lembrando que vou fazer isso aqui de uma hora lembra do like que ajuda a passar no canal 3 já tá gravado o dia 23 e agora eu vou gravar o segundo episódio lembrando galera o seu like ajuda a passar no canal lembrando que eu vou ter que arrumar a playlist na ordem cronológica é galera fiz caquinha mas eu tô aqui pra arrumar né tô gravando isso aqui na madrugada galera depois de gravar o PSA 1 depois vou gravar o da Pamela a primeira parte que eu agora eu gravei a parte 2 então ai o merda errei não importa que 30 pontos em é nível 4 esse é o troféu do nível 4 então vamos lá é não importa o troféu aqui nesse modo de história galera só tô importando terminou o modo de história da Jane pegou o da Pamela aqui 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 estamos aqui entre fevereiro e março agora estamos aqui fevereiro essa parte voltando em fevereiro da Jane aqui aqui eu tomei ela no final de fevereiro começar no março então aqui um e 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 lembrando eu tô fazendo tudo isso aqui pra poder ter historinha e lembrando que eu vou ficar todos os jogos com historinhas assim pra alongar o mais possível galera eu vou fazer duas playlists ok só arrumar a minha bagunça e e e e e e e depois de gravar esse episódio aqui mas não direto sim e 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 lembrando todos os episódios vou colocar a Jane primeiro na playlist completa os três episódios e se for platina eu vou colocar platina como final do título não da mod store sim da parte multiplayer chama aquilo de multiplayer e 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 vai ser a primeira a sair eu vejo a da Pamela mas a da Pamela tem uma bagunça e a James está quase completo só faltava episódio 2 e e e e então e 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 o que que trazer esse jogo? é muita ação, muita aventura a Pamela vai sair lá para março galera, vai começar março em 2022, vamos maranhas, mais morales, provavelmente vira ainda em 2022, mais socials a gente vai ver depois vou ter que arrumar a playlist e colocar o nome da personagem porque senão jane é o nome da personagem e em breve está fazendo já deve estar fazendo já para você no canal é um vídeo de cortes gravados aqui em casa tanto provavelmente pela minha mãe ou marina não sei quem vai estar gravando mais ou talvez Brenda também estou gravando assim com muito amor para vocês ele era muito amor para gravar de madrugada muito amor também ela só gravou episódio 2 lembre do seu like galera o like é um peixinho maroto e muitas vezes vai sair meio dia eu vou ter que ir ao horário do meu dia grau para esse vídeo de galera porque eu quero é soltar séries foda elásticas com mais tempo por exemplo o horário das quatro da tarde um exercício de foda elástico e vou acessar o horário do meio dia por causa do horário das minhas gravações eu falei no vídeo anterior eu falei no vídeo anterior depois esse aqui é o seguinte vou fazer live na twitch sempre depois da live do meio dia e eu falei se a live dura meia hora ou se o vídeo dura meia hora ou se o vídeo dura meia hora 45 minutos o vídeo eu posso começar a 1h30 da tarde horas daqui de Miami e a morada de Miami aí lembrando que vou mudar de horário todos os vídeos de programa para o meio dia eu vou cair uma hora mais cedo às 11h ou 10h não sei pode mudar o horário mas eu vou estar sempre checando de novo e aí o o o o o o o o o pelo visto está ficando bacana eu escuto mais um jogo desse aqui porque só para encher o espaço vale a pena aqui vamos segurar um pouquinho por causa que eu gostei de ler lembro que o leque de vocês é um peixinho com arroz e batidinho eu fiz uma bagunça na pelícias eu fui feliz mas eu vou arrumar eu vou mover a pamela da lista da playlist porque a Pamela já tem um e a Jane já tem coisa que não é só faltava esse capítulo aqui então vou colocar aqui Jane e na playlist coloco Pamela eu vou colocar para não dar M ou talvez coloque os dois nomes das duas só que logo Jane primeiro e Pamela depois porque o James já está completo e seria ótimo começar pelo que já está completo né galera e o dos dois três da Pamela vai ser mais fácil e vai ser uma platina e bem fácil que eu vou fazer até sem esforço no episódio três da Pamela porque é o mesmo que vocês vão ver da Jane no episódio três galera é a mesma coisa o mesmo tempo provavelmente porque não tem esforço nenhum da minha parte o que eu vou fazer só que jogar uma que outra bolinha né mas lembrando galera que esses joguinhos assim em dia vão para a platina tá um dólar esse jogo galera na piscina americana e que me dá três platinas de cada uma maravilhoso episódio episódio um da Pamela episódio dois da Pamela episódio três da Pamela episódio um e dois e três da Jane caramba três platinas de graça aqui tchau eu comprei paguei cinco dólares galera pelos os três jogos de cada uma são 99 centavos cada um, um dólar vamos pôr um dólar a cada um cinco dólares vou pôr no carrinho vocês mesmos e vejam e eu estou feliz porque esse jogo da Santa Gem tem uma platina estou contente quando estou contente é por ter feito o contrário durante o dia vou fazer da Pamela porque a minha foto fez o final 1 e 3 da Pamela e vou fazer durante o dia já que a minha mãe não vai estar aqui durante a hora da manhã vou fazer aqui a playlist da Gem e a playlist da Pamela porque são dois são dois jogos diferentes e eu me confundi muito nessa platina eu ter feito download de todos os jogos feito a pesquisa no trabalho de casa mas como a Anta que não fez trabalho de casa isso que eu vi dois nomes distintos no jogo aqui da Gem vai faltar o episódio 2 sobre a Pamela vou ficar meio perdido porque vou fazer o episódio 1 e o 3 vou até me divertir no 3 porque o 3 era o vou até me divertindo um montão de coisas bem-vindido nesse episódio da Jane o legal tendo muita coisa maniada na minha vida tem o meu amor sós A meta seria fazer 45 minutos de vídeo, mas se dá menos, está bem, melhor ainda, se dá 59 minutos, como deu naquele último episódio que gravei, anterior a esse aqui, que deu uma hora de vídeo, me deu medo, eu tive que ver o episódio anterior a esse aqui para poder não ficar sem um pedacinho, até pensei em dividir esse episódio aqui em dois, para longa, essa é a dream, mais, eu acho que não vai ser nesta ali, mei, 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 néosso dia eu gosto de tomar o pastor de um lado para o sheet vai começar até mal 30 pontos é uma final, aí vamos ver o jogo não é importante não ouvir, é a história da game eu já fiz o episódio 1 primeiro depois o 2 e depois o 3, mas vou ter feito assim mas como que eu vacilei na maionese o episódio já está gravado 3 episódios, porque o 1 e 3 eu digo 1 e 3 porque o 2 está sendo gravado com vocês agora nesse momento eu digo que saiu 1, 2 e 3 na ordem que vocês vão ver claro 2 e 3 de fevereiro 25 sai o episódio 3 aquela parte da platina 28 segunda-feira esse aqui se não me engano o dia 2 saiu a parte especial em março começamos com a Pamela uau galera que bonito eu não dou notícias aqui galera de games porque não tenho como gravar notícias só tanto meses depois mas gravar assim um jogo com historinhas dando notícias já saiu já meses depois não tem sentido galera então por essa razão porque o jogo estou gravando por vários meses de antecipação queria uma ideia eu estou gravando esse jogo esse jogo aqui vou até soltar a data dele vocês verem aqui olha bem o dia e o horário 2 e pouco da manhã 11 de agosto ok estou gravando esse vídeo vocês aqui lá para fevereiro porque então eu gravo para o adiantado por uma razão galera por causa que eu eu gosto de não ficar com o Lucas e os outros que ficam perdendo tempo e não gravando para o adiantado se dá um problema no playstation ou no computador eu tenho já algumas séries adiantadas que é o importante do canal é séries e e e e esse aqui segura um pouquinho mais porque esse aqui é mais longo eu vou até uns 30 minutos que é mais ou menos o que eu quero fazer para sair daqui né o episódio 1 foi um desastre talvez talvez eu faça o episódio 1 da Pamela em duas partes também então porque da Pamela eu vou segurar um pouco mais eu quero segurar mais a Pamela por um lado não posso dizer não posso dizer é o que tenho que pegar uma série que está no canal secundário que se chama da complexe e soltar ela detrás desses dois séries aqui é só que tem uma foto para pegar lá no canal secundário e quando fiz ela fiz gravado no canal secundário fazendo a platina eu vou te enbarcar 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 e vocês a parte com o jogo 4, né, desse aqui, se tiver o jogo 4, como eu falei, no episódio 3, só no episódio 2, no episódio 1, só no episódio 3 falei, não sei se foi o episódio 1 da Gem, ou 2 da Pamela, ou 3 da Gem, então os 3 eu falei, o jogo 4 seria bom ter pra mim, episódio 4, igual que o episódio 3, porque daí o episódio, eu vou ficar de olho no jogo 5, se vocês tiverem uma dica de jogos 5, fácil de platina pra mim, só apertar o X, e som, tenho dicas aí galera, 2022, é o que eu acho que é o Z, mais uma rota, E aí E aí E aí E aí E aí E aí não errei essa bola, não sobe, 40 pontos, esse ganha de 50 eu teria já com mais um troféu mandou um abraço para baixo, se eu ganho, o vídeo deve estar com seu PC5 na mão o do elemento, provavelmente vai estar com ele, já como falei no vídeo anterior e também no que segue esse aqui é bom se eu esteja com ele porque eu ajudei ela né, e eu ajudei também o elemento, depois vou ajudar a Get Games Club são todos os canais que eu estou apoiando, consegui apresentar 5 o da Get Games Club, provavelmente ainda não reuni para ajudá-los a conseguir, eu ajudei o canal no Youtube, você ganha dinheiro mesmo, já sabe, a gente faz vídeos de cortes cortes e aí e aí e aí e aí será que vai ser uma delícia ver esse jogo, eu espero que consiga colocar a legenda que eu falei no episódio 1, que não é fácil para vocês, mas vou tentar colocar a legenda do Youtube, espero que o Gabriel me possa ajudar aí ver se não der galera, como eu disse por aí, de nenhum modo eu posso dizer 6 pelatinas nesse jogo 3 pela Pamela 3 pela Pamela e 3 pela Gem então vale a pena só que o primeiro jogo e o segundo são chatinhos galera pode você jogar e aqui eu não queria jogar né, só queria ver a historinha e ontem e ontem eu me senti emocionado mesmo que eu estou gravando tudo por adiantado galera, senão eu teria perdido 5 vezes gravando ó e aí o YouTube agora mesmo eu tenho que soltar agora mesmo eu teria ferrado porque teria ferrado, porque eu perderia a a ordem da cronologia da história da Gem e da Pamela então isso que eu estou fazendo é o correto gravar por adiantado é uma vantagem e tanto é recomendado para todos que estão criando canais no YouTube se você mora em Miami galera se você mora em Miami galera ou nos Estados Unidos ou se você estiver aqui para Miami ou se você estiver aqui para Miami já sabe então toca aí no Facebook naquilo que tu presenta ou no site ou no Instagram mandando uma mensagem e eu com meu prazer compartilho com você tira uma foto aqui eu tenho essa ah tem quem me pagar vou tirar uma foto comigo não aqui os ativos têm essa maninha os atores de GTA cobram 10 dólares por peram 100 dólares se não me engano 10 e 100 dólares para poder tomar uma foto com eles 10 e 100 dólares sabe uma coisa assim entre 10 e 100 dólares um absurdo 40 minutos quase de vídeo lembrando que já estamos terminando com a história da Jane deixa eu deixar a playlist arrumadinha aqui mas lembrando vocês galera que a gente vai ter os 30 mil inscritos talvez talvez eu faça um sorteio de um PS5 eu vejo muito impossível bater os 30 mil inscritos até o Natal eu vou segurar o PS5 de vocês para mais lá pra frente a gente entre o elemento e a bosse vamos atirar o controle esse controle não o PS5 é 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 bonitinhas, fofinhas a de branco e a de cabelo rosa e o gosto dela dos óculos o senhor parece o tio tio parece que elas são irmãs depois vou ler, depois saiu um monte de estreia dos vídeos eu vou tanto jogar de novo e vou lendo a história não, me peço para dublar o jogo porque eu não posso sempre, sempre vou chegar nos cinquenta minutos mesmo posminhal galera isso era mais rápido que ontem ontem eu fiz uma pausinha rapidinho pegar um chocolate um café mas aqui eu não estou fazendo nem pausa nem nada estou gravando direto e aí 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 galera chegamos três e aí e aí e aí e aí e aí para vocês, estamos chegando a 45 minutos desse vídeo, lembra de acessar o like, comentário, compartilhar o vídeo, compartilhar o canal, lembrando, não dá para fazer os troféis em off, tanto da Pamela como da Jen, do Multiplayer, eu vou tentar fazer, no próximo episódio, o episódio 2 da Jen, o episódio 3 eu fiz todos, da Jen, o episódio 1, não fiz nenhum, no Multiplayer, mas vou tentar fazer em off, agora deixa o comentário, compartilha o vídeo, compartilha o canal, dá uma beija boa, de vídeo, e lembrando, o episódio 3 da Pamela, vem em breve, e o episódio 1 também, foi dois, já está gravado, mas vamos tratar, Jen primeiro, e Pamela depois, ok, um abraço, nós vemos, nos próximos vídeos, vale leu, e aqui deixou, os cards, dois vídeos anteriores, esse aqui, um deles, é o episódio 1, da Jen, abraço, valeu, e fui,